Aí eu queria saber, vocês tem uma música pra cantar pra vocês apaixonados? Pra começar mesmo? Pra quem tá procurando namorada, assim, tá? Você sabe que em todo lugar que a gente passa, tá todo mundo apaixonado? Sempre, né? E aí a gente resolveu gravar uma música no nosso CD pra falar dessa paixão, que é uma regravação, mas com a cara da Barra da Saia. Vamos ver, então? Bora? Vamos virindo! Barra da Saia! No Rancho Sertanejo! Sorriso mudo! Aqui sim! Chegênia! Passando na minha vida! Rancho Sertanejo! Vem de mim, fio Ema! Ai, 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 ô! Quem me vê assim sorridente, não sabe o que estou passando. O meu sorriso é mudo, eu devia estar chorando. Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim Enquanto um sorri, outro chora de dor No mundo há gente feliz, mas 90% sofre por amor 90% sofre por amor Quem me vê assim sorridente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é mudo Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim Enquanto um sorri, outro chora de dor No mundo há gente feliz, mas 90% sofre por amor Quero ver vocês, vamos lá 90% sofre por amor No mundo há gente feliz, mas 90% sofre por amor No mundo há gente feliz, mas 90% sofre por amor E aí, barra da saia Por isso que eu tô com a esperança dele A saudade não tem gol A esperança não mata a saudade de um grande amor